Lágrimas, lágrimas muitas, lágrimas futuro, são lágrimas de alegria ou lágrimas de amor? Quem vai responder? Sou Zé Pilintra, Ori ou Sou Zé. Futuro, lágrimas, muitas lágrimas, é de felicidade ou de tristeza, solidão? Em uma carta, seu Zé Pilintra, seu futuro, alegre ou infeliz? Alegre, muito alegre, trevo da sorte, sorte no dinheiro, no amor, prosperidade, sucesso e abundância. Parabéns, era o que você queria, né?